Os trabalhadores da OGMA hoje, dia 20 de maio de 2024, estamos aqui reunidos porque estamos fartos de migalhas, fartos de que a administração com a sua atitude arrogante e proputente não valorizem os salários dos trabalhadores. Continuamos a empobrecer a trabalhar e isso não podemos aceitar. Há trabalhadores altamente qualificados a saírem da OGMA e a serem obrigados a procurar trabalho noutros locais e muitos acabam por sair e ir para o estrangeiro. Nós não queremos subsídios porque os subsídios uma pessoa nas 20 semanas não recebe, durante as férias não recebe, se estiver de baixo não recebe, o dinheiro faz falta é no salário. A prensa teve uma posição de reunir os trabalhadores e tentou condicionar a luta dos trabalhadores. Num clima de intimidação, basicamente tiveram a pôr em causa um direito que está consagrado na Constituição da República Portuguesa, que é o direito à greve. E nós não cedemos a chantagem, isso só nos deu ainda mais força para lutar. E estamos aqui todos para continuar a luta, para o que der e vier e a luta há de continuar. E os trabalhadores vão continuar na luta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.